Ruben. Sim, vós? Com quem gostaria de dar uma facada na sua relação? Jesus! O Wilson. Olha, olha. Vou cá para o barulho. Vou cá para o barulho. Ele rasga-me todo. Vá, vou escolher o Claudio. Está rapadinho, está bom. Está rapadinho, está sem pêlos. Eu já percebo o que é que às vezes levantas da cama à noite. É mentira que eu tenho para o barulho. Vem, estás calado, Wilson. Está chegando a ver. Ah, os olhos fechados. Não, não tenho. Não tens, tens. Não, não tenho. Ruben. Sim, vós? A quem atribui o pecado capital da luxúria? É a mim. É a ti próprio. É a vós para mim. Eu tenho uma luz arrancada. Espera aí. É luxúria. É sexo. Não, luxúria é sexo. Não, luxúria é sexo, não é, vós? Vim para comprar roupa. É por aí, Ana. É por aí, Ana. Parem com as roupas relativamente à luxúria. É, claro. Tem tudo. É um cu e as calças. Não, vou atribuir então à Jéssica. Acho que é coisa. Porquê? Parece que ela gosta de luxo. Está com o Claudio. Um homem cheio de nota. Está sempre a receber prémios e roupa lá de casa. 5 euros. Aparece uma Barbie. Luxúria não é luxo. Não vi. Então é a mim próprio. Eu tenho razão no que fazer. E a Tatiana, não é? A Tatiana. Então luxúria é um pequeno este caso. É sexo. Luxúria. 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 Vício. É um dos sete pecados mortais da luxúria. Não, não. Luxúria é vice-sexo. Não sabia. Não sei. Pode sentar-se. Vamos! É um suicida com Deus. polyamOR.